Quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar a ser um vacino É adorar os filhos do cão É adorar a ser um marido no deserto É adorar sem amigos com perto É adorar quando não há recurso É adorar a Deus quando lhe falta tudo Amém! 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 Amém. 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 Amém.